e preencher um recibo pagamento pensão alimentícia simples e fácil vamos entender como funciona vale lembrar que este bloco de recibo você consegue comprar em qualquer papelaria existem vários modelos não vai alterar mais vamos usar que hoje este modelo tá bom aqui nós vamos colocar o número um porque você está pagando aquele valor de 400 reais naquele mês você deve 400 reais tá bom você coloca o número um no próximo caso você queira colocar um barra dois um barra três um barra quatro pode mas também não vai interferir se todo mês você colocar o número um porque todo mês você deve uma parcela no valor aí de 400 reais tá bom recebi de aqui você coloca o seu nome joão miranda você quem está pagando recebi de joão miranda você coloca o seu cpf se tiver espaço você coloca o nome da sua rua tá bom a importância de 400 reais escrito por extenso por extenso proveniente de pensão alimentícia se possível coloque se tiver espaço coloca o nome do filho o nome da filha para maior clareza né é firme o presente o nome da cidade a data que você pagou naquele dia que você está pagando 10 de março 2023 pede para então a pede que para maria para quem você para quem está recebendo assinar aqui no caso a sua ex-esposa né maria da silva ou ex-namorada que maria da silva tá vendo aqui você coloca o nome dela e aqui o cpf você mesmo pode preencher toda né todo o recibo e você e ela apenas assina aqui tá bom confere né assinatura está claro né está igual a identidade simples e fácil você vai destacar este recibo é um comprovante de pagamento e vai ficar com você você pode tirar foto né e salvar no seu computador enviar para um email já envia que fica lá guardado né depois você salva uma parte do seu computador é bom também que você tem uma pasta desta daqui tá vendo a parte que você compra qualquer papelaria você vai guardando vai guardando todos aqui tá bom simples e fácil tá bom então é desse jeito recebi de aqui joão miranda recebi de porque a maria da silva recebeu de joão miranda a importância de 400 reais seu cpf que você escreve quatrocentos proveniente de pensão alimentícia filho tal né se tiver espaço filetal que você puder acrescentar no recibo é bom cidade dez de março né o a data que você está pagando aqui você pede para ela assinar você coloca o nome dela aqui cpf dela ou rg destaca você vai ficar com ela como garantia que você pagou pagou tá bom ela está assinada tudo mais e aqui você pode ter essa partinha para você guardar e é claro salvo também aí na em uma pasta no seu computador envia para o seu maio desde já muito grato mesmo obrigado obrigado gente obrigado